E agora, minha gente, hoje é dia de DTTV Saúde novo, DTTV Saúde inédito. Você já sabe que estamos com uma nova temporada com o tema de Dermatologia Estética com a doutora Ana Marina Campar. E o tema de hoje é Saúde Capilar. Preste atenção! Olá, meu nome é Ana Marina Campar. Eu sou médica dermatologista especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e proprietária da Clínica Amaderma. O tema de hoje do nosso programa de saúde é Saúde Capilar, ou seja, dos cabelos. Principalmente depois da pandemia, os cabelos e os problemas de queda de cabelo têm estado muito em voga. O especialista nessa área é o médico dermatologista que pode ter uma subespecialidade que é a tricologia. Para a gente investigar os muitos tipos de problemas que podem acontecer com o couro cabeludo e com o cabelo, é necessária uma consulta especializada em que a gente pesquisa os vários aspectos que podem influenciar na saúde do couro cabeludo e do cabelo. Existem inúmeras patologias que podem fazer o cabelo cair. Duas são as principais que a gente vê mais comumente no consultório. Uma delas é a alopécia androgenética, que é a alopécia de padrão genético, aquela que a gente tem nos nossos genes, adquiridas ou não da nossa família. O que ocorre nesse tipo de alopécia é que o fio vai ficando pequeno, sendo miniaturizado. E a gente consegue perceber isso através do exame de tricoscopia, em que a gente coloca como se fosse um microscópio no couro cabeludo e analisa os fios na sua maior amplitude. Então, a gente percebe esses cabelos miniaturizados e consegue atuar de maneira contínua ao longo de toda a vida num tratamento que pode ser desde com medicamentos de tomar, medicamentos de passar e até procedimentos no consultório. Como a alopécia genética, ela tem um padrão genético, é uma característica do indivíduo, o tratamento é para o resto da vida. Um segundo tipo de queda capilar que tem sido muito comum é o efluvio telógeno. Esse tipo de queda é realmente uma queda capilar. A pessoa geralmente percebe o cabelo caindo no banho, no travesseiro, na casa, e entra em um certo desespero porque percebe que o cabelo está ficando ralo também, além de ver a queda. Acontece, na maioria das vezes, 3, 4 meses após um estresse corporal ou um estresse psicológico também muito intenso. É muito comum, por exemplo, depois do parto, né? Uns 3, 4 meses depois do parto, a mãe acaba perdendo os fios de cabelo. O efluvio telógeno tem uma duração aí de 3 a 6 meses. Ele pode durar mais tempo, se tornando crônico. E também fazemos testes em consultório dermatológico para verificar esse tipo de queda. Podemos ou não fazer exames e iniciar um tratamento para diminuir a queda, cessar o efluvio depois de descoberta a sua causa e recuperar os fios. Esse foi, então, o nosso programa de saúde de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri